Oi gente, mais um vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor O nosso tema de hoje é como ele ou ela te vê hoje Como ele ou ela está em situação de vocês, né? Como essa pessoa te vê, como essa pessoa vê a situação de vocês Como ele ou ela está em relação a você Você só tem que pensar na pessoa, tá bom? Trazer energia da pessoa pra cá Para que eu possa olhar aí a sua situação com essa pessoa Lembrando que se trata de uma leitura generalizada e intuitiva Pode combinar ou não com a sua realidade Mas combina pra muitas pessoas, funciona, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui compartilhando o vídeo Estão sempre participando do canal Gratidão, 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 pessoal Energia da mesa hoje é do seu José Pilintra Coloque aí três vezes o número 7, a palavra ativar Ative a energia do senhor José Pilintra na sua vida, ok? Participe também da minha promoção Onde eu respondo cinco perguntinhas Por um valor simbólico Meu WhatsApp é o mais conhecido do YouTube 2198-655-6776 É o único canal que responde no mesmo dia Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? E fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Bom, opção número 1 é o cristal rosa Opção número 2 é o cristal verde Opção número 3 é o cristal da cor vermelha Mentaliza a opção que você mais sentir afinidade Vamos dar início à nossa tiragem Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Pra você que escolheu o cristal da cor rosa Primeiro eu vou ler Pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Já foi casado ou casada Já morou junto Já foi noivo ou noiva Como ele ou ela vê a situação de vocês Como ele ou ela te vê Como ele ou ela está em relação a você Pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa Começamos aqui com a dama de copas A dama de copas fala que essa pessoa Te vê hoje com amor, com paixão, com desejo Mesmo estando afastada ou afastada de você É uma pessoa que até tentou te esquecer Mas não consegue, não conseguiu e nem vai conseguir E veja aqui alguma coisa acontecendo Pra poder aproximar vocês, tá? Algo inesperado vai acontecer aí Que vai trazer uma aproximação entre vocês Essa pessoa gosta de você Tem vontade de se comunicar com você Tem desejo de se declarar pra você Essa pessoa que gosta de você E se arrepende de ter se afastado de você É assim que ele ou ela está em relação a você hoje Essa pessoa entende que depois que se afastou de você Tudo deu errado Tudo desandou É um ser humano que não deu sorte no amor Os caminhos se fecharam totalmente Pode estar com outra pessoa? Pode Porém não vive uma boa situação Não vive uma situação onde ele ou ela goste, tá? Essa pessoa está No entender dele Ou no entender dela Essa pessoa está levando a vida de forma errada Está no caminho totalmente ao contrário Do que o caminho que ele ou ela queria O rei de paus fala que essa pessoa aqui Está tomando coragem Para tomar iniciativa E vir na sua direção É o ser humano que vibra uma energia De se aproximar de você Movido pelo desejo Movido pela vontade Essa pessoa que tem muita ambição Muita vontade De se aproximar de você É o que ele ou ela Hoje gostaria de estar fazendo A pessoa sente sua falta É uma pessoa que lembra muito Dos momentos amorosos Que vocês tiveram Lembra muito daqueles momentos Que vocês curtiam juntos, tá? Sente a falta disso totalmente O cinco de copas Fala que essa pessoa Se arrepende muito Por ter se separado de você E hoje Essa pessoa está vibrando Essa energia com mais força Energia de arrependimento Pelo afastamento Para algumas pessoas, tá? Essa pessoa te traiu Ou foi traída Ou você traiu Algum tipo de traição Aconteceu nessa situação Que faz que essa pessoa Se arrependa totalmente Desse ocorrido Veja essa pessoa aqui hoje Vibrando uma energia muito forte De decepção Por ter se separado Esse ser humano aqui Está com sentimento de culpa Tá? Chora pelo leite derramado Você arrepende muito Muito De ter se afastado de você O cinco de paus Fala que essa pessoa aqui Hoje Está cada vez mais Em desacordo Com a vida atual Que está levando, tá? É uma pessoa que está Com muita barreira Está com muitas decepções E só pensa em voltar Para os seus caminhos É o que ele ou ela deseja, tá? Vibra essa energia forte O sete de ouros Fala que essa pessoa aqui hoje Está estudando uma forma De ter um relacionamento Com você ainda Não perdeu a esperança Pretende se dedicar Para superar os obstáculos E ter uma reconciliação com você Essa pessoa tem como desejo Objetivo Ter uma reconciliação Com você Quer se aproximar de você E ver em você Uma grande oportunidade Para fazer isso, tá? Essa pessoa aqui Não perdeu a esperança E vai se dedicar a você E o ar de paus É muito claro Fala pra gente De um início Ou um reinício No caso, né? Pra vocês Com paixão Com desejo Com uma grande oportunidade De um crescimento Ou seja Vocês podem sim Dar certo Caso aconteça Uma reconciliação Claro que vai depender De você Mas Se você quiser Essa reconciliação Vai acontecer E aqui está falando Que vai ser Uma coisa boa Parece que você Também tem esse desejo É o que Seu Zé Pelinta Manda te dizer Pra você Que está conhecendo Alguém Ou já conhece Que é um novo amor Essa pessoa aqui Como essa pessoa Está em relação a você Feliz Contente Querendo sim Investir em você Acreditando Que vocês podem Ter uma boa relação Acreditando Que vocês podem Viver um relacionamento Amoroso Aonde você Está chegando Na vida dele Ou na vida dela Pra acabar Com a tristeza Pra acabar Com a energia Negativa Que essa pessoa Tinha Uma energia Negativa Que fazia Com que nada Desse certo Pra ele Ou pra ela E essa pessoa Vem em você Uma grande oportunidade De ter um relacionamento Uma grande oportunidade De dar um passo a mais Ou seja A espiritualidade Falando pra você Que essa pessoa Pode ser sim Um amor Da sua vida Tem tudo Bem sincronizado Pra vocês Terem aí Um relacionamento Amoroso Com bastante Tranquilidade Felicidade E paixão Pra muitos De vocês Essa pessoa Vai se declarar Pra você Através de um convite Vai te chamar Pra sair Eu vejo vocês saindo E nessa saída Que vocês vão fazer Essa pessoa Vai falar Alguma coisa Em relação A assumir Um relacionamento Com você Essa pessoa Aqui quer dar início A um relacionamento Não quer perder tempo Pra não se arrepender Depois O cinco de paus Fala que essa pessoa Aqui hoje É uma pessoa Que quer Apenas Focar Nele Ou nela Na vida Dele Ou na vida Dela E essa pessoa Aqui Não quer mais Barreira Não quer mais Conflitos E a pessoa Vai investir Em você Acreditando Que você Pode também Ser o grande amor Na vida dele Ou da vida dela E essa pessoa Tem a pretensão De se dedicar A você Cuidar de você Acabar com as dúvidas Que você possa ter Dele ou dela Essa pessoa Tem a pretensão De se entregar Pra você Tem a pretensão De viver Essa história Com você Esse ser humano Aqui Pra você Que quer um novo amor Essa pessoa Está na mesma Vibe que você Essa pessoa Também quer Uma pessoa Boa Ao lado E vê em você Uma grande capacidade De você ser Essa pessoa Que vai trazer Felicidade Pra ele Ou pra ela Se você gostou Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia Do seu José Pilintra Na sua vida Vou tirar um conselho Pra vocês aqui também Pra opção Do cristal Da cor rosa Lembrando Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Pra você ajudar O nosso canal A medida que você Faz isso Você está Contribuindo Para que mais vídeos Cheguem até você Cheguem a outras Pessoas que precisam Qual o conselho Do seu José Pilintra Pra você Do que o Estão da cor rosa Você merece amor Sua vida amorosa Está com caminhos abertos Está decretada Seu Zé Está abrindo o caminho Da sua vida amorosa Se você acredita Coloque aí Nos comentários Eu decreto A abertura de caminhos Na minha vida amorosa E seja feliz Eu sou o Cigano Igor Participe da minha promoção De eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Meu WhatsApp Você já sabe 21 9 8 6 5 5 6 7 7 6 É o único canal Que responde No mesmo dia De 9 horas 17 horas Resposta a essa Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Muita gente Já conseguiu os objetivos Através Do nosso canal Bom Você que escolheu A opção Do cristal verde Primeiro eu vou ler Para quem teve Relacionamento sério Com essa pessoa Já foi casado Ou casada E depois eu vou ler Para novo amor Eu sempre leio Para novo amor Aí tem gente Que bota no comentário Faz tiragem Para novo amor Presta atenção Na tiragem Para você Que escolheu O cristal da cor verde Já teve Relacionamento sério Com essa pessoa Já foi casado Ou casada Já morou junto Já foi noiva Noivo Namorou sério Como ele ou ela Te vê hoje Como essa pessoa Está em relação A você Como ele ou ela Vê a situação De vocês Cinco de paus Simplesmente Essa pessoa Que vocês Estão afastados Vê a situação De vocês Totalmente Desfavorável Essa pessoa Não quer ficar Sem falar Com você Essa pessoa Não está vivendo Uma boa situação Por esse afastamento Que está tendo Com você Esse ser humano Aqui hoje É uma pessoa Que está Totalmente Desfocado Desfocada E carrega Uma energia Muito Muito ruim Depois que se afastou De você Essa pessoa Tem muito arrependimento De ter se afastado De você Veja essa pessoa Querendo Essa reconciliação Uma reaproximação De você Essa pessoa Quer se aventurar Não vai pensar Não vai pensar muito Vai agir Vai demonstrar Para você Que está Com novas ideias Que mudou É uma pessoa Diferente E essa pessoa Vai tentar Equilibrar as coisas Para poder Vim até você E você Olhar para ele Ou olhar para ela De uma forma Diferente Essa pessoa Está com mais Compreensão Do que sente Por você É uma pessoa Que está mais Certa do que Deseja E está mais Certo do que Deseja Esse ser humano Aqui Quer colocar Uma aliança No seu dedo Ainda Essa pessoa Quer Uma Quer morar Junto com você Quer casar Com você Quer ficar Com você Quer essa Reconciliação O sete de paus Fala Que essa pessoa Vai tomar A decisão De te procurar E está tomando Coragem Por que coragem? Como foi ele Ou ela Que se afastou Simplesmente Essa pessoa Precisa Passar por cima Do orgulho E vai fazer isso Vai passar por cima Do orgulho Para poder ter Essa reaproximação Com você Essa pessoa Vai tomar Essa decisão É um ser humano Que está reavaliando Tudo Está sentindo Muita sua falta E essa pessoa Hoje Planeja Algum tipo De situação Para poder Vim até você Veja Que isso Vai acontecer Seu Zé Está falando Para você Isso vai acontecer Isso está Nos seus caminhos O quatro Vai tentar Vai tentar Chegar até você E te trazer Estabilidade Vai te pedir Uma nova chance Vai te pedir Para ter Uma reconciliação Essa pessoa Essa pessoa Espera muito Que vai ter sorte E vai se dedicar Ao impulso amoroso A sua vida Essa pessoa Para quem quer Para quem quer Novo amor Para quem está Conhecendo alguém Ou já conhece Essa pessoa Mas nunca Teve nada sério Pode até ter ficado Mas nunca Teve nada sério Como ele ou ela Está hoje Em relação a você Como ele ou ela Te vê Como essa pessoa Vê a situação De vocês Bom O cinco de paus Fala Que esse ser humano Aqui É uma pessoa Que está te analisando É uma pessoa Que não está Muito focada Ou focada Em ter um relacionamento Agora Porém Você está Encantando essa pessoa E por você Estar encantando Essa pessoa Essa pessoa Está desejando Arriscar Ter um relacionamento Com você O ar de paus Fala que essa pessoa Aqui Te vê Com bons olhos Vê a oportunidade De ter um relacionamento Com você De uma forma Muito boa Essa pessoa Tem já Uma Como eu posso dizer Tem uma ambição Tem um desejo sexual Tem uma ambição De investir em você Essa pessoa Está realmente Vibrando uma energia De clareza Essa pessoa Essa pessoa Sabe o que quer Sabe o que deseja E vê em você Agora uma grande oportunidade Não estava muito animado No início Porém Agora Vem em você Uma grande oportunidade De ter esse relacionamento Eu vejo essa pessoa Aqui Demonstrando Vontade Tá De iniciar Esse relacionamento E vejo essa pessoa Te valorizando Vejo essa pessoa Querendo Querendo te agradar Querendo Trazer Pra sua vida Felicidade Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que quer um compromisso Sério com você Um compromisso Com sucesso Com a verdade Um compromisso Onde vocês Possam ter Um relacionamento Daqui pra frente De uma forma Bem amigável De uma forma Bem Intensa Essa pessoa É realmente Uma pessoa Verdadeira Uma pessoa honesta E essa pessoa Vai investir em você A ponto de Querer levar Esse relacionamento Adiante Você vai ser Surpreendido Essa pessoa Não quer só você Na área sexual Essa pessoa Também Quer que essa amizade Vá pra outro nível Quer ter um relacionamento Se vê com um possível Namorado Namorado E aqui Depois que vocês Ficarem juntos Muitos de vocês Até vão casar Com essa pessoa Realmente É uma pessoa Boa De bom caráter E que você Vai ter um relacionamento Muito bonito Talvez Possa ser a última Pessoa da sua vida Ou a única Pessoa da sua vida É o que o seu Zé Está dizendo aqui Muitos de vocês Não tiveram tantas pessoas E essa pessoa Chega pra ser A pessoa única Dos seus caminhos Qual é o conselho Do universo Pra você Não esqueça De compartilhar Esse vídeo E se inscrever No canal Senão vai ficar solteiro Até o final do ano Saravá Seu Zé Já coloca Três vezes O número 7 A palavra Ativar Ativa a energia Do seu Zé Na sua vida Pra você Que escolheu O cristal verde Seu Zé Manda te dizer O seguinte Você Vale a pena Você Tem que entender Que vale a pena Você esperar Mais um pouquinho Você vai ter A felicidade Que você tanto quer A espiritualidade Está trazendo pra você O que você tanto quer Vale a pena esperar Vale muito a pena Então não tenha pressa Já esperou um pouquinho Agora a sua vida Vai deslanchar Eu sou o Cigano Igor Participe da minha promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Meu Whatsapp É o 21 98 655 6776 É o único canal Que responde No mesmo dia De 9 horas 17 horas Tá Resposta É a gravação de áudio Gravação de vídeo Pelo Whatsapp E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Coloque 3 vezes O número 7 A palavra Ativa a energia Do seu Zé Na sua vida Você que escolheu O cristal da cor vermelha Primeiro eu vou ler Pra quem já teve Relacionamento sério Com essa pessoa Já foi casado Ou casado Ou já morou junto Depois eu vou ler Pra quem quer novo O amor Tá pessoal Vamos lá Como essa pessoa Te vê hoje Como ele ou ela Está em relação A você Como ele ou ela Vê a situação De vocês Para quem já E vai ter um investimento Essa pessoa Vai te procurar Sim E vai te procurar Logo Por quê? Porque essa pessoa Aqui Hoje Acredita que está Com capacidade Pra resolver Qualquer problema Que vocês Possam ter tido E essa pessoa E essa pessoa Vai criar Uma oportunidade De ter uma conversa Com você Conversa é essa Que vem com Esclarecimento Conversa é essa Que vem Com uma criatividade Para que vocês Possam resolver Situações Que trouxeram Testeza Que trouxeram aí Momentos ruins Na vida de vocês Então essa pessoa Vê uma grande Oportunidade De trazer uma Resolução Na vida de vocês Onde essa pessoa Pode demonstrar Paixão Pode demonstrar Desejo por você E vai E vai demonstrar Também que você Arrepende De ter se afastado Essa pessoa Vai te dizer Que escolhe Uma direção A ser seguida E a direção É você Muitos de vocês Vão receber Um pedido De perdão Dessa pessoa Um pedido De desculpa Sincero Tá gente Essa pessoa Vai te pedir perdão Sendo sincera Ou sincera Tudo isso Para colocar as coisas No caminho correto Para que vocês Alcancem o desejo Esse ser humano aqui Quer te conquistar Quer trazer Para você Para a vida dele Ou para a vida dela É uma pessoa Que hoje Tem o intuito De te dar Um amor Retribuído Ou seja Essa pessoa Quer responder A você Da mesma forma Que você Responder a ele Ou a ela É uma pessoa Que hoje Vê você Como uma pessoa Para ter um relacionamento Sério Para ficar junto O resto da vida E essa pessoa Vai ter isso Na vida dele Ou na vida dela Tem isso Hoje Está colocando isso Na vida dele Ou na vida dela Como uma realização Pessoal Então Para você Que está sem contato Vocês não se falam mais Vai acabar Esse afastamento O rei de ouro O rei de ouro Fala de uma estabilidade Que está chegando Para o caminho De vocês Que vai trazer Muita paixão Muito desejo E um acerto Na verdade A espiritualidade Está se metendo Para poder resolver A situação De vocês Essa pessoa Vai trabalhar duro Vai se dedicar A você No intuito De resolver A situação De vocês Com rapidez Aqui fala Que essa pessoa Quer essa reconciliação E acredita Que vai ter Bons resultados Para alcançar isso Por mais Que já tenha Demorado Demorada A espiritualidade Através de Seu Zé Fala Que demorou Porque você Que está vendo Esse vídeo É uma pessoa Que desacredita Você não é uma pessoa Que fica focado Ou focado Muitas vezes Você já falou Ah, essa pessoa Não vem Ah, já faz muito tempo Fica reclamando Da vida Quem reclama Nunca tem Tá É assim Que o universo Trabalha A espiritualidade Não dá nada Para quem Fica pedindo A espiritualidade Só dá Para quem agradece Tá E o fato De estar chegando Para você agora É porque você Aprendeu isso Demorou um pouquinho Mas aprendeu Agora vamos fazer Leitura Para você Que está querendo Um novo amor Já conhece Essa pessoa Ou está conhecendo O dois de espadas Fala que essa pessoa Está com medo De arriscar Ter esse relacionamento Com você Mas vai sim Se permitir É só você Não fazer pressão Tá Eu vejo Essa pessoa aqui Já pensando Em ter esse relacionamento Só está com um pouco De medo Essa pessoa Quer ir devagar Mas sim Esse ser humano Tem desejo Por você Tem admiração É uma pessoa Que gosta de você Tem muito Desejo sexual Vai te fazer Convite Para vocês saírem Eu vejo Uma oportunidade Grande acontecendo E vocês Se conhecendo mais A energia Melhorando Só não faça Pressão Nessa pessoa Senão você Vai espantar Essa pessoa Essa pessoa Não vai assumir Nada com você Não faça pressão Não faça cobrança Aí você vai ter O amor Da sua vida É uma pessoa Boa É uma pessoa Que quer retribuir E vai retribuir Os sentimentos Que você der Para ele Ou para ela Só que Se você Fizer pressão Você vai assustar Essa pessoa Então Seu José Pelinda Fala para você Não fazer pressão Apenas agir Devagar Tenha calma Aí você vai ter A estabilidade Que você tanto quer Aí você vai ter A conquista máxima Na sua vida E vai ter Uma boa mensagem Positiva Trazendo aí Bons resultados Para o casal O Oito de Paus Fala que essa pessoa Aqui hoje É um ser humano Que vai se movimentar Com rapidez Agora Te chamando Para sair Para vocês conversarem Tá Tem muito desejo Sexual Só não Faça a cobrança Para você não Estragar esse momento O Sete de Ouros Fala De um possível Relacionamento Que vai acontecer Para vocês Em pouco tempo Elimine as suas dúvidas Que você vai ter Seu objetivo alcançado Você vai viver Esse relacionamento Aqui É o tempo De você abrir O seu coração E afastar As dúvidas E as inseguranças É o que Seu José Pelinda Manda te dizer Qual é o conselho Da espiritualidade Hoje Para você Aqui Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia Do seu Z Na sua vida Conselho Do seu José Pelinda Para você Muito em breve Decida claramente O que você quer Que muito em breve Você vai ter Na sua mão É relacionamento Que você quer Só você decidir Tá nas suas mãos Para você viver O que você tanto quer Beijo do Cigano Igor Gratidão E aí Tchau